Prato feito de hoje tá na cozinha da Chef Reila, que vai ensinar uma receita pro lanche da tarde. Eu como até de janta, não tenho problema. Impadinha de massa podre. Me conta, é uma receita fácil de fazer? Porque quando eu tenho a ideia ali de massa podre, penso que é um pouco mais difícil. É ou não é? Não, é mais fácil. Jura? Juro, vou te mostrar. Perfeito, agora serão duas empadinhas, dois recheios diferentes. Sim, nós vamos fazer um salgado, que é a carne seca com abóbora. Delícia, né? E nós vamos fazer uma sobremesa, banana com canela, que pode acompanhar um sorvete de creme quentinha, pode acompanhar um açaí também, fica maravilhoso. Delícia, já gostei você de casa, tenho certeza que gostou também. Anota os ingredientes aí pra fazer com o pessoal, vamos lá. Para a massa, vamos usar 500 gramas de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga com sal, meia xícara de óleo de girassol, meia xícara de leite integral, uma colher de sobremesa de fermento químico em pó, três gemas de ovo, uma pitada de sal. Para o recheio da empada salgada, vamos precisar de 250 gramas de carne seca cozida e desfiada, 500 gramas de abóbora cabotiá, uma cebola média, cinco dentes de alho, duas colheres de sopa de manteiga com sal, uma colher de sopa de óleo de girassol, uma xícara de água do cozimento da carne, pimenta de cheiro a gosto e sal, se necessário. Para o recheio da empada doce, vamos precisar de seis bananas nanica maduras, meia xícara de açúcar demerara, canela a gosto e uma xícara de água. Por onde que a gente começa? A gente começa pela farinha. Então aqui é a farinha de trigo branca e, Patrícia, se você substituir pela integral, você tem um alimento mais saudável e a consistência da massa não muda. Olha só, uma opção diferente, então, para quem quer algo mais saudável até. Depois da farinha... Então aqui a gente tem a farinha de trigo integral. Aqui não tem uma sequência, você pode colocar na sequência que você quiser. A manteiga, manteiga de leite com sal, porque é ela que vai dar o salgadinho da massa. Aí, se necessário, a gente acrescenta um pouquinho mais de sal. As três gemas de ovos. Aqui eu estou usando o fermento químico, gente. Não é o biológico seco, é o químico para bolo. Aí aqui nós temos meia xícara. Aqui a gente tem uma xícara e vocês veem que está maior do que meia xícara, porque geralmente nunca é dessa forma. Então a medida que eu uso é essas medidores. Aqui é um quarto de xícara, então seriam duas, né? De óleo. Olha só a dica, um pouquinho a mais de meia xícara. É, para dar aí a meia xícara da receita. A mesma coisa a gente vai fazer com o leite. Um quarto de xícara. Um quarto, na verdade são dois, né? Dois quartos de xícara que vão dar meia xícara. Porque despejou duas vezes ali. Massa pronta. Massa pronta. E qual é a história dessa massa? Ela é francesa. A massa podre, quando a gente fala assim, ai, podre, que nome horrível para massa, né? Ela é uma massa que é amanteigada, ela é quebradiça. Você morde, agora você vai saborear este momento. Ela desmancha na sua boca, né? Reila, a massa está pronta, amassadinha, e agora? Agora a gente finaliza, mãos lavadas, vamos pôr a mão na massa. De novo, vamos lá. Primeiro a gente veio com a colher, misturou tudo. Aí, ó, eu quero que vocês percebam, ó, que é uma massa que ela é muito fácil de ser trabalhada. Os ingredientes estando bem misturados, ela fica essa textura homogênea. Na quantidade certinha vai dar certo. Na quantidade certinha. Olha aqui, ó, não tem sobra. Aí, geralmente, eu pego um pouquinho de farinha de trigo, só para dar essa polvilhada, você vai entender. Só para finalizar ela aqui com essa farinha que eu polvilhei, e agora ela vai para a geladeira. Descansar. Precisa ir para a geladeira descansar pelo menos uns 15 minutos. Enquanto a nossa massa está descansando, a gente vai, então, para o recheio de carne seca com abóbora. Agora, atenção, porque tem segredinho. Conta para a gente qual que é. Tem segredo. Então, aqui, ó, na carne seca, eu deixei esse aqui para eu mostrar para vocês o desfiar. Então, você vai vir aqui, é um colchão mole, então ele tem gordura entre o músculo, tá vendo? Então, você tem que ir puxando com cuidado, porque a gordura vai sair, ó. Isso aqui é gordura. Então, a gente não põe essa gordura na nossa empada. E aí, depois que você desfiou tudo, percebe que ela está grossa e não fina. Sim. Aí, você vem aqui nela e desfia a carne. Aí, você tem a carne desfiada sem a gordura. Segredos anotados, a gente vai agora para o fogo, né? A panela já está aquecendo aqui. Já está aquecendo aqui. Aí, eu vou vir com o óleo de girassol. O óleo de girassol, porque é mais saudável. Porque é mais saudável, mas pode usar o de soja, o de milho. Agora, a gente tem de algodão, né? Tem vários. Pode pôr o azeite, o azeite que possa ir ao fogo. Agora, a manteiga, né? Agora, aqui, a manteiga de leite. Então, a gente vai deixar ele derreter. Ela derreter. Tem que ter as duas opções, tanto o óleo quanto a manteiga? Eu gosto, eu gosto. Eu acho que não deixa a manteiga queimar. Quando você põe o óleo ou o azeite, não deixa a manteiga queimar. Para a gente adicionar a cebola. É para ficar douradinha? Tem que ficar douradinha. Enquanto a ceboladora, me conta. Você disse que já teve caminhos diferentes da cozinha. Me conta um pouquinho da sua história. Ah, te conto. Eu fui para São Paulo em 2007. Lá eu trabalhava em um jornal, só que na área comercial. Trabalhava no Brasil de fato, o semanário. E depois de dois anos e meio no Brasil de fato, me deu aquele quentinho, aquela saudade de voltar para a cozinha. E numa conversa, conversa de rua com os amigos, no bar, tinha um chefe de cozinha do buffet Charlot, um banqueteiro famoso em São Paulo, cozinha francesa. Que inclusive fazíamos as empadas de massa podre. Eu contando que queria voltar para a cozinha, ele falou, vamos para o Charlot. Eu fiquei um tempo com eles, saí, casei em 2010 e abri o meu próprio buffet. Eu me separei em 2016, resolvi voltar a Goiás em 2018 e fui morar em Pirinópolis. E em Pirinópolis eu comecei a trabalhar com encomendas. Em Pirinópolis eu comecei a trabalhar com encomendas. Em Porta em Porta, né? De Porta em Porta, com uma cesta de piquenique, né? Em Goiânia veio pandemia, atrapalhou tudo. Em Goiânia, inclusive, chegou a trabalhar de doméstica. De serviços domésticos. Serviços domésticos. Isso, eu abri uma empresa de faxina, abri a Afinco Cooperar, existiu até o mês passado. Eu não consegui fazer um aplicativo que é muito caro. E aí agora eu estou voltando para a cozinha com encomenda e nas feiras livres de Goiânia. Nossa cebola já está douradinha, agora a gente pode receber aqui o alho que a Suelen ralou para a gente. E ele vai, nesse processo aqui, continuar dourando. Agora a gente vem com essa pimentinha de cheiro aqui picada, que é a gosto, gente. Reila, cebola, alho, tudo douradinho. Já pode adicionar, Caio? Pimenta de cheiro. Pode, mas antes, mais um segredo. Aqui, ó, está vendo que está bem douradinho? Percebe que já está com essa cor, né? Então, assim, toda comida que você quiser sabor, deixe dourar, deixe refogar. Quanto mais a gente refoga o alimento, mais o alimento solta o sabor dele. Só cuidado para não passar do ponto e queimar. Só cuidado para não passar do ponto e queimar, porque aí é amarga. Vamos lá, agora a nossa carne. Nossa carne seca. Aqui a gente deixa a carne refogar um pouquinho. Já está prontinha mesmo, é só dar a refogada, né? Já dá essa aquecida, já tiramos gordura, já desfriamos. Agora, a abóbora, ó, vocês vão ver que parece que é a mesma quantidade de carne. A abóbora você cozinhou ela sem tempero. Sem tempero. Ela purinha. É. Qual a quantidade de abóbora para a quantidade de carne? Então, parece que é a mesma quantidade, né? Mas aqui a gente tem o dobro de abóbora cozida. Da quantidade de carne. Da quantidade de carne. Essa aqui, ó, é a água do cozimento. Ah, lembra que a gente pediu para separar a água lá dos ingredientes? Que a carne já foi de salgado. Então, essa aqui é a última água do cozimento. Então, a gente vai colocando quantidade necessária. Quanto baixa, não tem uma medida. Vou pôr mais um pouquinho aqui, ó, gente. É para deixar bem molhadinho? É porque ela precisa dar uma cozida e aí ela vai juntar, né? Essa carne com a abóbora. E vai dar uma secadinha. E vai dar uma secadinha. Bora então agora para a nossa segunda receita de empadinha doce, né? De banana. Doce, uma sobremesa. Conta para a gente como que a gente vai fazer agora. Tá, aqui é a banana nanica. Gente, não tem como, tá? A picô, ela já dá essa escurecidinha mesmo. É normal da banana. Essa é mais simples até? Mais rápida? Não. É muito rápido. É a banana, só juntar os ingredientes. A banana, você põe ela aqui no fogo. O açúcar demerara. O açúcar demerara, a canela. Canela a gosto? Canela a gosto. Eu gosto de canela. Eu acho que fica super saudável. A banana vai ficar aqui cozinhando por uns 10, 15 minutos. Depende do seu fogão, se ela tá madura. Se ela tiver menos madura, demora mais. Hora de rechear nossas empadinhas. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem essa forminha que vai dar uma empada de mais ou menos de 100 a 110 gramas. Então aqui a gente vai. Para a empada doce, eu faço ela aberta. Então é uma quantidade de massa e você vai abrindo aqui com o dedão mesmo. Com o dedão. Não precisa untar? Não, porque ela é completamente amanteigada. Exatamente. Então por isso que eu gosto demais de trabalhar com essa massa. Porque não precisa untar, não precisa de rolo para abrir. Tirar sobra. Tirar sobra, no caso da doce. Vocês vão ver que na salgada não. Agora a gente vai rechear. Então assim, recheio, gente, é recheio. Agora a empada de carne seca, ó. Ela tem que passar, a massa tem que passar da forminha, tá vendo? E não vai tirar a sobra. Vai, mas não agora. Você vai entender, ó. Agora a gente vai rechear então a de carne seca, que ainda tá quente. Mas o melhor é esperar esfriar um pouquinho, né? Pode esperar esfriar. Não tem problema de fazer ela quentinha, o recheio quente. Não tem problema. Lembra da bordinha? Você junta tampa com borda, tampa com borda, tampa com borda. E vai tirando o excesso. E vai tirando o excesso, fechou. E aí, e agora? Agora pra encerrar a gente vem com a gema e pincela. Empadinhas assadas. E, gente, vocês não tem noção do cheiro que tá. E olha só como tão bonitas. Olha o brilho dessa empada. Aqui a gente colocou apenas algumas, mas aquela quantidade de ingredientes rende mais ou menos quantas empadas? Aquela quantidade de massa vai render mais ou menos 20 a 25 empadas. Vai depender se ela é aberta ou fechada. Bora experimentar então que eu tô curiosa e faminta. Bora lá? Bora, bora. E aquela combinação que não tem erro, gente. Abóbora com carne seca, deliciosa. Vou continuar comendo essa daqui pra provar já a doce também. A doce. Desinforma pra mim, por favor, Reila. Desinforma. E agora vamos jogar aqui na doce, na sobremesa, né? De banana com canela. Vou no garfinho dessa vez. Vamos lá. Olha. Derretendo, gente. Derrete. Olha que delícia. Olha isso. Deixa eu te ajudar aqui. Tá quentinha. Desmancha na boca, né? Perfeita. Perfeita. É a palavra. Parabéns, parabéns pelos seus dons culinários e pelo exemplo de força que você é, tá bom? Um exemplo pra todo mundo que assistiu essa reportagem, tenho certeza que tá pensando em como recomeçar. Segue o exemplo aqui da Reila, que nunca é tarde pra recomeçar, Reila. Não, não é. Nunca é tarde. E às vezes a gente precisa dar alguns passos pra trás, né? A gente até pensa que é pra trás, mas não é. É uma tomada de fôlego. É uma olhada pra si mesma. Então eu falo que o meu período, enquanto faxineira, eu estava fazendo uma faxina em mim mesmo. Estava me limpando do que era necessário pra voltar com tudo. Quer saber mais sobre o trabalho dela, onde encontrar as empadias? Segue no Instagram. Instagram? Arroba, underline, divina, underline, empada. É isso aí, obrigada. Eu quero continuar aqui. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto